Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live, deixa eu pegar meu celular aqui, só um minutinho Vou começar mais uma live, vou aproveitar e já vou compartilhar, vou ver como é que está o áudio, deixa o áudiozinho que está beleza Vou pôr no cantinho aqui, também eu posso pôr, vou deixar aqui Propaganda, deixa eu pular essas propagandas Então tranquilo, o áudio está belezinha, só vou compartilhar aqui no grupo Então tranquilo, deixa eu pular, deixa eu pular, deixa eu pular, deixa eu pular Então é isso aí né pessoal Vamos iniciar Mais uma live né Vamos aguardar o pessoal chegar Enquanto isso eu vou me organizando aqui Enquanto o pessoal vai... A gente está chegando aí né Eu vou aqui me organizando, tá bom? Vou pegar um material ali Deixa eu pegar um carvãozinho Vou deixar um carvãozinho aqui E aí nós vamos já iniciar a nossa live E aí E aí Deixa eu esperar... Deixa eu esperar... E aí 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 Pessoal chegar aí Pessoal chegar aí Mais uma live aí né E aí Não demorar muito né Então Resolvi fazer essa live aqui De última hora aí Vou fazer uma paisagem aí Vou fazer uma cachoeira Eu peguei uma fotografia aqui de uma cachoeira Então estou estudando aqui, baseando nessa fotografia Então vamos lá Então aqui, como vocês sabem aqui É só uma referência para a gente se basear aqui A gente não faz muito Fica copiando assim, idêntico, como se fosse uma fotografia É só uma interpretação A gente faz uma interpretação da imagem da foto Tem uns paredão de rochas aqui E aqui tem uma vegetação Aqui tem uma vegetação Aqui em cima, nessa parte aqui, já tem Outra vegetação Mais distante E aqui tem uma queda d'água Aqui vai ser mais Mais queda d'água Bom Aí aqui vai ter um barranco também E aqui já Mais vegetação distante Né? Não sei se vocês estão entendendo aí o O meu desenho aí Tranquilo Fiz uma marcação aqui com Com uma Com uma espátula Aí agora eu vou trabalhar com Com as cores, né? Vou colocar as tintas aqui na paleta Primeiramente Faltou só o branco Pessoal, deixa eu só pegar o branco ali As minhas tintas estão lá do outro lado, né? Eu tenho que Vim aqui pegar Então vamos lá O branco é o que mais uso, né? Então Primeiramente aqui Vou pegar essa espátula aqui Grande, essa aqui é melhor pra pegar a tinta Então aqui Opa Acho que eu bati na Então vamos colocar aqui, ó Primeiramente Primeiro que a gente coloca branco, né? Opa O branco usa bastante, viu gente? A Estilda Bom dia, abençoado a todos Obrigado, Estilda Todo mundo aí, né? Que a gente tem um dia aí Maravilhoso aí, né? Então vamos lá Vou limpar aqui Vou pegar aqui pra mim jogar um lixinho Eu gosto de ter um papel Um rolinho de papel higiênico mesmo, pessoal Mais baratinho Pra mim ir limpando uma espátula E já vou jogando fora aqui, né? Tirando o excesso De tinta da espátula Bem prático Que eu sempre tenho aqui Ou papel toalha, né? Também Olha, essa tinta aqui é bem mole, viu? Ela não é da cor fixa, viu? É outra marca aqui Outra marca Ela não é tão firme, né? Então ela fica meio mole Quase caindo na paleta lá O pessoal A empresa mandou pra mim aqui Pra mim fazer um teste, né? Eu nem vou falar o nome aqui Porque Às vezes fica chato, né? Mas é É muito mole, né? Tem que ter um pouquinho mais de consistência Eu vou Já vou limpando a espátula Porque a tinta acrílica Ela já seca na hora ali Então Tem que estar sempre limpando Tranquilo Eu poderia Procurar o meu godê Pra pôr ali Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho um godê Não sei se tá pegando Ah, sim A cadeira tá pegando aqui, né? Pessoal Só um minutinho Eu vou trocar de cadeira aqui Porque essa cadeira é alta Ela pega na câmera aqui Toda vez que eu viro Ela balança aqui Tá bom? Só um minutinho aqui Enquanto o pessoal Tá chegando aqui Vou trocar de cadeira, tá? Vou pôr ela pro lado aqui Vou pegar o material aqui Vou pegar outra cadeira ali Deixa eu passar aqui Vou pegar Se eu tenho mais barriga Melhor pra trabalhar, né? Ela não pega ali, né? É melhor ali É isso aí Tranquilo Então vamos lá Eu acho que tá Muito iluminado aqui Deixa eu só tirar um pouco Da luz da tela ali Deixa eu dar uma olhada aqui No celular pra ver como é que tá Vamos lá Vamos lá Da tela ali Deixa eu dar uma olhada aqui No celular Vou Tirar um pouco do brilho da tela, tá? Só um minutinho Só um minutinho Que eu vou ajustar aqui Tá bom? Bom dia, gente Tudo bem? Tá aparecendo, né? Tá lá Fazer mais uma live aí E o chimarrãozinho Vai sair ou não? É então Eu vim ver Eu preciso do seu celular Pode pegar Eu não tô usando Eu vou escurecer um pouco A tela aqui É Tudo bem Vou deixar um pouquinho Aumentar a nitidez Aí Aqui vai ficar melhor Aí Tá bom, né? Tranquilo? Então vamos lá Vamos ver Estilda de Souza Eu tenho muita dificuldade Para fazer cachoeira Então hoje você vai tirar Tirar dúvida aí, né? Você vai tirar dúvida aí Deixa eu ver Essa tela maior Para ver se Qualidade aqui Tem uma qualidade melhor Né? Beleza Tranquilo Às vezes esse horário Não é um horário propício, né? Mas eu vou fazer Igual, né? A live vai ficar gravada aí Tranquilo Então vou colocar aqui Amarelo Vamos colocar um pouquinho Azul da Prússia Essa tinta está meio dura Eu acho que eu vou deixar ela aberta Eu deixo ela aberta aqui, pessoal Porque ela vai secar um pouquinho, tá? Geralmente a tinta fica aberta Então vou deixá-la aberta Porque ela está muito mole Aí com o tempo Ela vai pegando uma consistência Azul Então vou trabalhar com poucas cores, né? Que nem na outra aula lá Nós trabalhamos com a paleta Mais restrita Então Eu vou pegar aqui, ó Assim, eu ia ver se eu tinha o meu godê Nesse aqui está muito grande Deixa eu ver se eu pego o meu godê aqui O material está tudo meio encaixotado Aqui por baixo, pessoal Aqui não pega na câmera Deixa eu ver se eu acho um godê aqui Se ele está aqui para a gente Não vai ter Vai estar nas outras caixas lá Tá bom Então vamos usar aqui mesmo Não vou procurar isso aqui agora Então vamos lá Aqui o de mídium acrílico Tá bom? Vou colocar o mídium acrílico aqui Vou pegar um Nossa, pincelca lá dentro Deixa eu tirar assim Deixa eu só pôr para cá isso aqui Eu estou me organizando aqui, tá, gente? Está meio Aí Acho que agora já Podemos começar Vou deixar isso aqui para mim colocar Isso aí Então vamos lá Então aqui, ó Estou baseando em uma fotografia, tá? Vamos pegar aqui magenta Ou azul tramar Com carminho, tá bom? Azul tramar e carminho A gente consegue o rosto O roxo Com adição de amarelo Com adição de amarelo A gente cria Um tom de marrom, tá? Um tom de marrom Acho que eu vou virar um pouquinho assim Deixa eu ver se fica melhor Para mim trabalhar Tá bom para vocês verem, né? Tá tranquilo, vamos lá Primeira coisa Primeira coisa Nós vamos Eu vou pegar um pincelzinho Mais sintético ali Só pegar um pincelzinho aqui Deixa eu ver se eu tenho Esse cabinho amarelo aqui, né? O mais comumzinho Deixa eu ver onde que ele está aqui Menorzinho Só para fazer o esboço Então é isso aqui Pega um pincelzinho menor Magenta e amarelo Estilo de Souza Bom dia Assim mesmo, pessoal Já olhei a mensagem, né? Então vamos lá Indica a mim Então vamos na paisagem aqui Primeira coisa Nós vamos Começar a desenhar ela aqui Essa pedra Ela desce mais, né? Aqui tem uma Vegetaçãozinha Aqui tem O mato, né? O mato que pega mais Parte de cima Aqui tem uma Uma plantinha Esse cavalete está com jogo Eu só vou Arrumar o pé desse cavalete Pessoal Que ele é de rosca Ele tem uma Ele está meio irregular No piso aqui O pezinho dele Ele rosqueia e ajusta Aqui para ele ficar firme Deixa eu só rosquear ele Ficar mais firme aqui Que eu Não está firme Para cá Aqui tudo é ao vivo A gente já A gente já improvisa tudo na hora Deixa eu ver se Aí Ficou mais firme Tinha um lado do pé Que ele estava no ar Tem uns parafusinhos Que você regula Ele ficou mais firme Estava balançando Ficou melhor Então vamos lá Tem uma aqui Barrando Vou colocar essa paleta Um pouquinho mais de verde Vamos montar um marronzinho Estamos aqui Mais ou menos Eu faço um esboço Um pré esboço Assim no lápis No carvão Depois a gente vem com Com o pincel Aqui vai ser mais escuro Então Isso aqui é só uma referência Tá gente Que nem eu falo para vocês Aqui É só uma referência Para a gente trabalhar Não precisa ficar Preso no desenho Tentando fazer igual Ali A gente usa isso aqui Só como Tem umas quedas Da água Ela cai até aqui E aqui Ela faz mais um pouco E aqui Ela vem mais aqui Já começa a cair De novo aqui Também mais um pouco Basicamente isso aí Aqui tem E aqui tem Outra vegetação Por cima Só tem Só um Um pouco De céu Esse é bem pouquinho Então vamos pegar Um pincel maior Quero preencher Essas áreas Maiores Assim um pouco Mais rápido Então vamos lá Um pouquinho De médium Vamos pegar aqui Azul Com branco Um pouquinho Dessa sujeirinha Aqui eu gosto De deixar Deixar mais neutro Assim Um negócio Que fica assim Mais Sujinho Não Azulzinho Puro Porque na natureza Geralmente tem Um pouquinho De poluição Mais acinzentado Não é um azul Puro Tá bom Você tem que analisar Isso aí O azul do céu Não é aquele azul puro Tem até um pouco De mais verdeadinho Então aqui um pouquinho Mais de azul Então aqui nós vamos Fazer essa parte Do céu Até entrei um pouquinho Mais do azul Na vegetação Porque depois Você vai pintando Ela vai crescendo E vai invadindo A parte do céu Então geralmente Eu faço um pouquinho Mais céu Do que está Na imagem Sempre eu aumento Então aqui eu vou pegar Um pouquinho De carminho Mais roxinho Assim Com azul Um pouquinho Mais de branco Tem até uma sujeirinha Do amarelo Para ficar Meio Acinzentado Então aqui nós vamos Trabalhar Essa vegetação Mais distante Aqui Eu vou fazer Mais um pouquinho Azul Com o carminho Um pouquinho Dessa sujeira E aqui nós vamos Subindo mais Isso aí Isso aí Aí agora eu vou pegar Mais o azul Mais carmin Um pouquinho Do medium Tá Eu estou colocando Um pouquinho De medium Aqui Carmin Mais um pouquinho De amarelo Com branco Deixa mais Um pouquinho Mais escuro Porque a gente Vai aproximar Mais aqui Essa vegetação Agora Ela está Mais próxima Então eu tenho Que dar um pouquinho Mais escuro Vamos fazer Mais um pouquinho Mais de amarelo Então nós vamos Fazer essa parte Aqui Mais escura Dessa Essa mata Que está Num plano Ela está Mais próxima Um pouquinho De amarelo De amarelo Também E nós vamos Escurecer um pouquinho Mais Isso aí Agora nessa vegetação Ali Que está Mais próxima Nós vamos escurecer Mais ainda Vamos trabalhar Nesses dois Planos Tem que ficar Bem escuro Deixa eu atualizar Aqui Por aqui Por aqui Por aqui Deixa eu só Dar uma olhada Aqui Está ensinando Uma mensagem Aqui Vamos Vamos lá Vamos lá Tchau. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Está aparecendo a mensagem. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Só estava dando uma olhada aqui na conexão. Está aparecendo uma mensagem aqui. Agora, nós vamos trabalhar no primeiro plano aí nessas vegetações mais escuras. Então, vamos usar aqui o carminho com uma azul, um pouquinho de amarelo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Está dando um erro aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Deixa eu ver se melhorou aqui pessoal Então nós vamos Meio lento E aí 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 Pessoal como é que tá aí Tá dando Belezinha Tá dando Vamos escurecer aqui E aí 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 Paisagem Paisagem Tá ao vivo Tá ao vivo agora né Tô vivo Cadê aqui ó Segue aí ó Mostra lá Cadê aqui ó Aqui ó Ao vivo agora Aí pessoal lá Uma aulinha de pintura Deu uma aula de pintura Né irmão Isso Uma aula aí E aí E aí Agora a gente vai Tomar um chimarrão aqui E vamos lá E aí 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 Como é que tá aí Pessoal A imagem Belezinha E aí 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 Também a mesma coisa Aqui ó Mais próximo Aqui Hoje nós vamos fazer uma cachoeira Que estamos fazendo Cachoeira Só com quatro cores Estou trabalhando aqui Onde está meio Só quatro cores Tá dando um erro Aqui ó Tá vendo um erro O YouTube O YouTube não está recebendo É taxa de bits Tá falando ali Para configurar Mas eu mexi lá Devido a conexão Às vezes fica meio Volta e meia Caiu umas duas Às vezes a internet Voltava de novo Sabe assim A taxa de bits De transmissão Atual é de nove mil Ó Agora ele pediu Vamos ver Nove mil Maior que recomendado Surgem que você use Uma taxa de bits De quatro mil e quinhentos KB Quatro mil e quinhentos Deixa eu ver aqui Então YouTube Studio Aqui ó Nove mil Então Quatro mil e quinhentos Eu vou baixar aqui Isso melhorou Excelente Excelente Agora Viu Vamos lá Vamos fazer aquela Paisagem da foto É uma fotografia Estamos fazendo ali Interpretando aquela foto Lauriane Entrou Bom dia pessoal Bom dia Lauriane Como é que tá Laurivania Não é Lauriane É Laurivania Eu falo errado toda vez Isso aí Olha aqui Eu já vou Aproveitar esse tom aqui Eu vou Escurecendo aqui Toda parte Dos planos Mais próximos Isso aí E aqui eu vou Pegar agora Jogar um pouquinho Mais de Verdinho Eu misturo um pouco De amarelo Vou criar um tom Mais Puxada pro verde Então aqui nós vamos Dar um Isso aí Então vamos lá Então pessoal Vamos trabalhar aí Para mais uma live Fazer mais Fazer mais Uma live aí Uma live aí Vamos lá. Agora eu vou acrescentar mais vermelho, mais de amarelo, nessa mistura aqui. Nós vamos começar a fazer o fundo da vegetação, do barranco. Agora nós vamos começar a trabalhar no barranco. Vai ficar bonita aqui a paisagem, viu, Lauro e Ivone? É uma cachoeira, né? Estou fazendo aqui, pegando uma fotografia aqui. Então só como referência para a gente ter uma... Se basear aí, né? Então aqui mais vermelho. Aí com amarelo. Com isso nós vamos fazer toda a parte de fundo aqui, onde vai ter pedras, né? Aqui também tem um pouquinho. E aí eu pego um tom mais escurinho e vou marcando aqui. Isso aí. Eu vou pegar esse tom aqui. Mesmo tom mais escuro. Usamos ali no céu, né? Nós vamos puxar, preencher a parte da água. A água aqui vai ser bem escura. Aqui, ó. A água vai ser bem escura, porque ela é o reflexo, né? Ela geralmente é o reflexo ali de tudo que está em volta. Então, eu vou pegar esse tom escuro aqui. Aqui tem um pedacinho de reflexo. Aqui também. Mais escuro. Acrescento mais um pouquinho de branco, um vermelho. Com esse tom mais clarinho. Nós vamos... Marcar o barranco do primeiro plano, desse plano mais distante aí. Acrescentar um pouquinho mais azulado aqui no fundo, pra gente conseguir um... Uma certa profundidade, né? E aí pra água. Vamos pegar um tom mais azuladinho. Nós vamos marcar toda essa parte mais escura. Bom, basicamente é isso aí. Vou pegar um pincelzinho menor, pra detalhe, né? Que bom, Lauro e Vânia. A gente fica feliz aí, que você está aprendendo aí com a live, né? Vocês estão aprendendo. A gente fica feliz aí, né? Que o objetivo da gente aqui é ensinar mesmo, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui, ó. O branco com azul. Com toda essa sujeira aqui, ó. Agora, eu vou fazer a parte mais clara da água por cima aqui. Então, notem que... A gente começa bem escuro. Depois a gente vai jogar alguns pontos de luz, ó. Né? Então, vamos deixar aqui mais escuro. Aqui também, ó. Esse pincelzinho macio, eu estou trabalhando com pincelzinho macio, ele é bom pra detalhe e tudo aqui, mas pra preencher a tela, ele é meio ruim, porque ele não fecha a trama do tecido. Eu gosto de um pincelzinho mais duro, que você esfrega ele, né? Ele preenche. Ele é mais rápido. Esse aqui demora mais pra você preencher um pedacinho de... de tela aí, né? Mas eu estou usando ele aí. Porque o acabamento dele é excelente. Ó. Então, aqui sempre... Ó. Mais escuro, tá? Depois a gente vem clareando. Tá? Vamos lá. Fernando Soares, Fernando José Soares, muito bom dia. Maravilhosa live de paisagem. Obrigado, Fernando. Então é isso aí, pessoal. Compartilha aí também. Aproveite aí e dá uma força para o canal. Compartilha essa live com mais pessoas aí. Tá bom? A gente fica grato aí. Dá uma força aí para a gente, para a gente estar crescendo esse canal aí, né? Mostrando esse conteúdo aí para mais pessoas. Que é o nosso objetivo aí. Que mais pessoas aprendam aí, né? Possam estar aprendendo com esse conteúdo aí, né? Então é isso aí. Vamos pegar agora um pouquinho mais de carminha. Então aqui é poucas cores, pessoal. Então não tem necessidade de ter muita cor. Com pouca cor a gente já faz bastante... Consegue um resultado bem bacana aí. Aqui é mais escuro. Depois a gente vem detalhando, né? Um pouquinho mais amareladinho. Um pouquinho mais amareladinho. Isso aí. Tá ficando bacana, né? Agora nós vamos... Colocar mais um pouquinho de azul. Agora eu vou usar o azul tramar, pessoal. Tenho aqui, ó. Peguei um azulzinho mais claro. Coloquei ali. Obrigado, Lauliana, por compartilhar e dar uma força para o canal, tá bom? A gente fica agradecido aí. Então vamos lá? Eu vou lá. Eu vou lá fazer o almoço. Vai lá fazer o almoço? Eu vou mexendo. Fernando José Soares também compartilhou, né? Obrigado, tá bom? Dá uma força aí para a gente aí. Isso aí incentiva a gente a estar sempre fazendo conteúdo para vocês, tá bom? Tem um azul cobalto. Aqui tem um azul cobalto com amarelo, amarelo escuro. João Rivellini. Bom dia. Londrina, Paraná. Seja bem-vindo aí, João Rivellini. Então vamos lá? Estamos aqui, ó. Temos aqui um pouquinho mais de... Temos levemente aí. Vamos que vamos. É isso aí, Lauriana. Laurivânia. Esse é o quadro de ontem, um show. Obrigado, João Rivellini. Esse aqui também vai ficar bonito, viu? Vai ficar bonito também. Então vamos lá. Vou pegar um tom mais agora frio, né? Vou pegar aqui mais branco. Então com esse branco aqui a gente faz um tom frio que a gente fala, né? Para a gente conseguir uma profundidade maior, né? Vamos jogar um tom bem frio aqui. Opa. Pegou um pouquinho de carminho. Estamos aqui. Vou só dar uma... Uma leve marcaçãozinha. Aqui a gente já consegue dar uma leve definição. Vanilde, leite de oliveira. Bom dia. Bom dia, Vanilde. Valdinei. Bom dia, né? Vanilde, bom dia, já falei. Então é isso aí. Laurivânia, ele é feira na paisagem. Vanilde, leite. Laurivânia, qual o tamanho dessa tela? Essa tela aqui é 30x40, Laurivânia. É uma telinha bem pequena. A telinha 30x40. Estou fazendo muita tela pequena. Se não pinde mais aí, não tem nem como guardar. Mas pequena para estudo é ótima. Então vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Então nós continuamos. Um tomzinho de... Um verdinho. Criamos um verde, né? E aí com esse verde aqui a gente vai definir aqui. Eu vou fazer um tom um pouquinho queimado. Vou usar aqui um verde levemente alaranjado, né? Jogar um pouquinho de carmim. Então aqui a gente vai... Então aqui a gente vai... Ó. Define um ponto de luz ali. E aí? Tchau. 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 Aqui está um pouquinho molhado Depois a gente realça a luz Vamos lá Vamos pegar aqui agora Mais um tomzinho de verdinho Nós vamos Trabalhar aqui nessa vegetação Mais próximo aqui Mais ou menos né Eu vou pegar um pincelzinho agora Menorzinho Vou pegar aqui Um pouquinho de azul E um pouco de amarelo E um pouco de branco É a tela 3040 Telinha pequenininha Um pouquinho mais de azul De repente pode ser até que fique muito claro Vamos ver aqui Vou jogar mais um pouquinho de vermelho Um pouquinho mais de azul Começar bem escurinho Então vamos lá Eu gosto de limpar o pincel aqui Deixar bem na ponta Aqui nós vamos Levemente aí Fala filha Se abençoe Aqui nós vamos Clarear aqui Lá no fundo Bem mais claro Está bem distante Então nós clareamos um pouquinho mais E Então é isso aí Eu vou pegar agora Na verdade agora Eu coloquei um azul mais claro Então praticamente tem 5 cores Aumenta uma cor mais Mas dá para fazer com só um azul mesmo O que eu tenho aqui Eu quero usar as tintas aqui Senão a gente acaba Ficando só em uma cor E não usa as outras cores Então é bom Estou usando aqui para usar mesmo Mas não tem necessidade De ter todas essas cores Aqui eu vou fazer um tom bem mais escuro Eu vou Começa a dar muito reflexo Começa a clarear aqui Na janela está vindo Vindo uma claridade maior E aqui eu vou Eu vou só pincelar assim Para Realçar mais os escuros Depois a gente vem com Marcar mais aqui os escuros Depois vem clareando Basicamente é isso aí Agora vamos pegar aqui um pouquinho Desse mais corzinho do barranco Aqui eu jogo um pouco Desse tom azulado aqui Vou montar um cinzinha Para mim fazer os troncos Fazer uma Marcaçãozinha aqui nos troncos Rose com artes Boa tarde Eu amo seus trabalhos E todas as tintas Tem uma mistura É isso aí Eu misturo todas aqui Eu não uso As tintas prontas do tubo Então aqui Eu vou pegar Esse tom mais acinzentadinho Marrom aqui Mais neutro Eu começo com um tomzinho Mais neutro aqui Para a gente Fazer A gente Montar Os troncos aqui Mais grosso Então Aqui pessoal Eu disse só um formato Aqui né Nas copas Aqui Depois a gente vem Pincelando Por cima É só um Aqui eu começo Já Compor Os galhos Mais fino Também Também Mesma coisa Vou fazer uns galhos Aqui mais Nesse cantinho Depois nós vamos Clareando Nós vamos pegar um tomzinho Mais Azulzinho Roxo Sempre mais escuro Mais um pouquinho Vou clareando Poucas pinceladas Mais um somzinho Mais um que eu acho Mais um Sozinho Vai sair Mas um E aqui nós vamos Criando mais movimentos Vamos dando pinceladas bem de leve Aqui Vamos trabalhando, pessoal Bom, só um momentinho ali Eu só vou no banheiro aqui e já volto Dois minutinhos Só um minutinho E aí 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 Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar com a nossa live aí, né? Eu vou pegar um chimarrão Vou pegar a térmica aqui Tomar um chimarrãozinho, né? Já tá ficando bacana, né, gente? O que vocês estão achando aí? Eu já Particularmente Eu já tô gostando Já E aí E aí E aí E aí E aí Só arrumar aqui, pessoal Eu já tô gostando Dividi a stela aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí Rose com artes Tá ficando lindo Rose com artes Eu particularmente gosto muito de paisagem Eu adoro também, Rose Gosto muito de paisagem Laurivânia Depois vou assistir do começo Perdi o começo Não, tudo bem Depois vai tá aí Essa aula aí, né? Então agora, gente Nós vamos trabalhar Com a parte mais de luzes, né? Então eu vou pegar uma espátula Vou pegar até um pincel menor Pra fazer o acabamento aqui, tá? Vamos pegar aqui um Um pouco de azul aqui, ó Mais claro Vou fazer um tom mais azuladinho E vou acrescentar amarelo E mais azul E mais azul E mais amarelo Acho que vai ser muito amarelo, hein? Deixa eu pegar um pouco mais de azul Tem que ser uma cor bem fria, né? Porque vai tá distante Vamos ter que deixar Bem frio Pra gente Obter uma profundidade, né? Vou pegar esse pincelzinho aqui Agora eu vou levar ali na paleta Quero ver como é que vai ficar Porque às vezes a gente mistura aqui É uma coisa Na hora que leva lá é outra Então Tá bom Isso aí mesmo Vamos aqui é o seguinte Vamos clarear Ó Vamos ver lá Isso aí mesmo Aqui nós vamos Obtendo Uma luminosidade maior, né? Porém não muito também, né? Porque tá distante Depois nós podemos jogar um tom um pouco mais claro Então a gente vai sempre Clareando aos poucos, né? A gente não pode já de cara Jogando Esse tom mais claro, né? Bom Agora o que eu faço Eu vou pegar aqui Eu vou dividir um pouco pra baixo Vou deixar essa mistura Que eu vou precisar dela depois Coloquei um pouquinho mais de amarelo Pra deixar ela um pouquinho mais Mais quente, né? Que a gente fala Pra gente Conseguir aproximar mais Principalmente aqui nas pontas, ó Tem uma luz Por cima Que vem da direita Pra esquerda Então vamos fazer um tom mais clarinho Depois a gente Se precisar Nós vamos Clarear mais um pouco Mas essa luz Ela só vai Pegar mais por cima A gente não pode Clarear toda a paisagem Vamos de leve Se precisar Depois a gente joga Outro tom ali Mais claro, né? Então vamos Montar aqui Aqui tá bonito Esse tomzinho Vamos montar a parte Da copa das árvores Aqui um pouquinho Eu acrescento mais azul Em algumas partes Aqui mais de sombra Aí a gente Deixa alguma parte Assim Mais fria Que a gente fala, né? Pra gente conseguir uma Uma profundidade Depois ali A gente vai ter que jogar Um tom ainda mais clarinho Que é um tom mais quente Que a gente fala Pra gente conseguir Uma profundidade Uma luz, né? Uma luz mais intensa Entrando ali, né? Luciana Gonzaga É, Luciana Rosa Mandou um oi ali Seja bem-vindo Luciana Rosa Então vamos lá Aí nós vamos continuar Com a nossa pintura Eu vou pegar aqui agora Vou jogar um pouquinho Desse aqui Nós vamos criar um verdinho Claro Nós vamos pegar aqui Por cima Na parte mais Nas pontas Nós vamos jogar um tom mais Um pouquinho mais clarinho Pra gente Emoldurar aqui, né? Que eu falo Emoldurar Porque ela vai se destacar Da pintura do fundo Oi, filho Ela não tá aqui? O que você quer? O cartão? Ele tá lá em cima No banheiro Naquela prateleira ali Bem em cima Pintura em tela Com Margarete Pintura em tela Com Margarete Valtric Por favor, Márcio Qual aplicativo você usa Para gravar? Aqui eu uso OBS Studio Tá? Faço a transmissão direto Do aplicativo Da live aqui OBS Studio Então aqui também Bem de levezinho As pinceladas Pra gente Fazer uma luz Aqui mais assim Nas pontas Pra gente Dar uma Emoldurada, né? Eu vou até Acrescentar Um pouquinho De carminho Nesse tom Ficar levemente Alaranjado Pra ficar assim Um pouquinho Um tom mais quente Que a gente fala, né? Pra ele se destacar Das outras pinturas Das outras cores, né? Então aqui A gente pode até Jogar um pouquinho Mais de azul Agora Joga mais azul E joga um pouquinho De vermelho, tá? Vamos deixar mais Mais azul E mais vermelho Tem uma cascona aqui Só no cantinho Do pincel Opa Muito vermelho Às vezes Deixa eu jogar um pouquinho Mais de amarelo Isso aí Então com esse tom Aqui mais Queimado, né? Que a gente fala Nós vamos Fazer aqui Fazer 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 Os detalhezinhos Ó Vamos Depois a gente Realça Alguma parte Nós vamos Pegar agora Esse tom Aqui Um pouco Mais escuro Nós vamos Pincelar Aqui Pra gente fazer Um pouquinho De vegetação Um gramado Um rasteiro Aqui Então aqui O que a gente Tá fazendo? Nós estamos Dando forma Em tudo Depois a gente Vai clarear Fazer alguns pontos Mais interessantes Onde que a gente Precisa Deixar Um tom De luz Mais intensa Mas a princípio A gente tem que Sempre fazer Um pouquinho Mais escuro Depois nós vamos Devagarzinho Mexe um pouco Num cantinho Um pouco No outro Aí nós vamos Clareando Conforme a necessidade Conforme a A pintura Pede Porque a pintura Ela pede Você tem que Olhar uma pintura Você tem que Analisar O que ela Tá precisando Então a gente Vai analisando E vai Fazendo Então nós vamos Trabalhando Detalhando Tá tudo bem escuro Então aos poucos Nós vamos Clareando ela A Lauriana Falou Que dá vontade De entrar Na paisagem A gente consegue Transmitir Uma profundidade Tudo através Das cores Mas é bacana Mesmo Então nós vamos Agora aos pouquinhos Trabalhando Deixa eu aumentar Essa cadeira Ficar mais alta Um pouquinho Opa Opa Aí Então Vamos fazendo Vamos fazendo aí Vou pegar um pouquinho De azul Um pouquinho De branco Aqui O seguinte Que nós vamos jogar Mais um pouquinho Mais escuro Um pouquinho Deixa eu fazer um barranquinho Né Bom Agora gente Nós vamos Trabalhar com Um tom assim Mais iluminado Nós temos que jogar Mais luz Que a pintura Tá pedindo Mais luzes Cleonilda Afonso De Couto Boa tarde Boa tarde Cleonilda Lauriane Manda uma carinha Tá gostando Então vamos lá Agora nós vamos Fazer um tomzinho Mais claro Ainda Um pouquinho Mais de branco Tem Quer um? Quero Toma ali Então agora Nós vamos Jogar um tom Mais claro Deixa eu teclarear Mais aqui Nós vamos fazer Pinceladas Bem curtinhas Nós vamos Deixar bem Iluminada Que a luz Mais intensa Lauriane Vamos que vamos Domingo Sábio Oi Bom dia Tudo bom Surpresa Boa essa hora Já tô online Aqui Domingos Tem já um tempinho Então vamos lá Então aqui também A mesma coisa Vou jogar Uma luz Bem intensa Aqui Vamos clarear Bem aqui Agora que a gente Vai trabalhar Toda Parte de luz Da pintura Muita chuva Hoje tá Dois meses É Hoje tá muito bonito Aí eu vou pegar um tonzinho Um pouco mais claro Aqui Misturar Aqui Vou pegar aqui Por cima Vou trabalhar Aqui mais Nessa paisagem Tudo bem Sou doido Pra aprender Paisagem Com cachoeira Domingos falou Pintura em tela Com Margarete Valtric Obrigado Por responder Marcio Parabéns Pela beleza Da sua arte Obrigado Eu que agradeço Todo mundo Que tá acompanhando Tá bom Então vamos lá Eu vou fazer Um tom mais Mais clarinho Isso aí Aqui eu vou jogar Um mais clarinho Por cima também Aqui também Deixar bem Deixar bem Clarinho Bom Vamos pegar aqui Essa mistura Vamos trabalhar Nessa vegetação Aqui A Laura Ivânia Falou que vai assistir Desde o começo Né O Domingos Também falou que perdeu Depois vai ficar gravado Aí pessoal Tá bom É só assistir Ali Depois fica ali Vou deixar aqui Depois eu jogar Uma luz Aqui por cima Né Vou clarear Outra parte Ali Vamos dar uma Trabalhada Nesse pedaço Essa parte aqui Eu vou jogar Uma luz Mais intensa Toda essa parte Aqui eu vou deixar Mais claro Então é isso aí Vamos clarear aqui Bem Também Também Montar as copas Aqui Basicamente Já Temos um formato Aqui Tá criando Forma Na verdade Estamos Criando forma Na pintura Vamos pegar Aqui um Um pouquinho Desse carmin Com um pouquinho De amarelo E branco De titânio Um pouquinho De azul Agora nós vamos Comprou um pincelzinho Lex Domingos Então é isso aí Né Então vamos lá Vamos lá Vamos lá tá sentando um tom mais azuladinha eu deixo umas partes mais azuladas ficar mais fria que a gente fala né mas na sombra é um pouquinho mais escuro pra não o que tem que nós jogamos a luz aqui por cima bom e aí 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 bom agora nós vamos clarear um pouco mais agora só tomar um chimarrão aqui pegar uma espátulazinha pequena vou fazer alguns tons aqui pra gente trabalhando aqui vou soltar um pouco essa paleta aqui vou misturar aqui assim é melhor na mão fazer um tomzinho mais um verdinho mais amareladinha mais um verde limão vamos lá vamos lá e aí 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 fazer outro tom de verde vou fazer uns dois três tom de verde aqui pra gente ir trabalhando aí né vou pegar aqui um pouco do azul vou fazer um verde mais escuro ó a gente trabalha na parte mais escura né pincelzinho pequeno então aqui é o seguinte vamos jogar uma luz por cima depois nós jogamos um clarinho assim em algumas aqui também ó e aí ó ó ó ó ó ó ó Aqui também. Aqui também. Nós vamos trabalhando, né, pessoal? Vamos fazendo um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá. Um pouquinho nós vamos... Depois jogar uma luz mais intensa, né? Devagarzinho nós vamos jogando luzes, né? Vamos deixando mais iluminada. Eu vou... Depois eu posto no meu Instagram lá, se você quiser pegar lá, tá bom? Domingos. Tá, quase terminou. Tá. Tá mais ou menos. Quer almoçar já? Tô com fome. É. Quer coisa... Vamos terminar aqui rápido. Tá. Vou jogar um pouquinho de verde aqui. Tô com fome. 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 Vamos lá. Vamos lá. Devagarzinho nós vamos trabalhando, sem muita pressa. Vamos pegar aqui um, fazer um tomzinho mais de pele aqui, ó. Amarelinho, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul. Pegar esse tom mais clarinho. Vamos lá. 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 acidentes em que de percurso mas vamos corrigir aqui já um pouco mais o ladinho só para corrigir eu fui errei o pincel ali uma batidinha ali o que eu gosto de usar até o cantinho da espátula é uma de azul e como é que fica mais fininho os galhos né e aí é isso aí é o pincel a questão de pele aqui um pouquinho de azul eu vou ver aqui e mais azuladinho aí nós demos uma clareadinha né que é a mesma coisa também e um pouquinho mais de amarelo e laranja um pouco mais de amarelo um pouquinho mais de vermelho ficou mais alaranjadinho e um pouquinho de azul bem leve para dar uma é isso aí o levante quando eu terminar envia eu já publiquei lá a que legal lauriana já publicou lauriana silva compartilhando na família da arte obrigado lauriana laurivânia deixa eu perguntar tu está pintando com tinta acrílica de novo legal é tô pintando com um com acrílico viu fazendo com acrílico aqui obrigado viu laurivânia por compartilhar o link lá eu gosto de misturar com a espátula porque você faz um montinho e você joga mais volume com o pincel você mistura no pincel e joga na tela fica muito sem volume fica alisado e o bonito é você trabalhar com o volume tá que fica legal mesmo principalmente nas nas luzes você às vezes você trabalha com o pincel assim deitado e aí eu vou pegar agora um pouquinho mais de azul e vou jogar um pouquinho mais de carminho mais azul eu vou pegar estou meu roxinho assim e nós vamos o pincel tá sujo é é é é é é é A cinta cinta A cinta cinta Mais ou menos, né? Agora eu vou pegar um tom de branco com azul. Um azul cobalto. E aí nós vamos limpar o pincel, pegar esse pincel grande, então não tá com verde. Vou trabalhar nessa parte mais clara da... Trabalhar na parte mais clara. Da luz aqui, dá. Então aqui nós vamos... Um azulzinho tá aqui, não é branco não. Tô usando um azulzinho. Um pouquinho de lilás. Opa Muito lilás Um pouquinho mais de branco Deixa eu misturar um pouco com isso Senão vai ficar muito forte Aqui a mesma coisa A gente vai Trabalhar nessa parte O movimento da água aqui Eu gosto de pegar uma espátula E vir trabalhando aqui Vou jogar aqui uma tinta Depois eu venho com um pincel Trabalhando Tira-se a espátula de metal Laura Laura Ivânia Silva Boa tarde professor Ah não, Anselmo Anselmo Newart Boa tarde amigos Somos da família da arte O Anselmo está online Está aqui na live Deixa eu ver Então é isso aí pessoal Todo mundo aí Está na live Obrigado aí Vou jogar mais luzes Então aqui eu vou Trabalhar essa parte de água Aqui vamos Vamos lá Continuando com a nossa live E aí E aí Vamos lá Tchau Nenie E aí Tchau. Isso aí, né? Agora nós vamos pegar um tom um pouquinho mais claro, vamos jogar um pouquinho de amarelo mais aqui no branco, vamos pegar o tom amarelo, vamos misturar um pouco aqui. Vou pegar um pouquinho da espátula, vou misturar um tom mais claro um pouco ali, vou pegar em alguma parte, vou deixar mais forte, intenso. Vou pegar um pincelzinho aqui e vou dar uma... Tchau. Tchau. Então é isso aí, aqui tá bem mais intenso, né? Vou pegar um tomzinho mais de amarelo, perde agora. Tchau. 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 Vou clarear as pontas. Vou clarear bastante aqui, vou clarear mais intenso. Vou colocar uma luz mais intensa. Opa, muito branco. Mais clarinho aqui também. Opa, muito branco. Opa, muito branco. Opa, muito branco. Essa foi a live de hoje. Uma pintura mais simples, ala prima, feita de uma vez só. Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, já são uma hora. Vou almoçar, não almocei ainda. Depois do almoço, de repente, fique atento e às vezes vou fazer mais uma live, tá bom? Então é isso aí, vou encerrar essa live. A Fátima está online, agora eu vi. A medida é 30, 40, Fátima. Rose com arte, parabéns, ficou maravilha. Então é isso aí pessoal. Tá bom? Vamos até a próxima live então, tá bom? Fiquem com Deus aí. Vou encerrar aqui, depois a gente... A tarde aí eu vou fazer mais uma live. A noite não... Eu não sei se eu vou fazer não domingo. De repente na parte da tarde aí, tá bom? Então tá bom. Fátima falou que tá maravilha. O Zé Arantes aí mandou 3 reais no superchat. Obrigado Zé. Bom almoço, obrigado. Iveline show. Na verdade eu queria deixar esse plano um pouco mais escuro ali. Não queria que ficasse tão amarelo né, na verdade assim. Mas tá bom, tá bom. Acabei clareando, clareando. Mas tá legal. É que o acrílico é diferente do óleo, eu prefiro o óleo por isso. Mas... O ideal seria com a tinta molhada, fazer umas pinceladas ali. Fica mais bacana. Realmente o acrílico ele fica mais marcado né. Ele fica as pinceladas mais marcadas. Mas tá bom. Então é isso aí pessoal, tá bom? Então, de repente a tarde eu vou fazer mais uma live aí. Tá bom? Vou encerrar essa live aí. Pintura em tela Margareth Delishimas. É, eu sempre tomo aqui. Tá bom pessoal? Então é isso aí então. Fique meio atento aí no canal. De repente a tarde eu vou fazer outra live. Aqui dá pra melhorar. Eu tô olhando aqui ó. Agora que eu olhei aqui tem um, dois, três. Tá tudo iguais assim o barranco né. Então... É que... É que nem eu falei. Às vezes eu faço meio rápido aqui. Mas quando eu faço assim pra... Uma encomenda, alguma coisa assim né. Eu faço mais pra demonstrar pra vocês. Aí a gente trabalha mais na pintura. Então aqui a gente tem que desconstruir um pouquinho assim. Pra não deixar... Tudo meio reto né. Eu olhei agora aqui eu vi que tá... Às vezes você começa a olhar na pintura. Você começa a ver que dá pra melhorar alguma parte. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver o que... Vou desconstruir assim. Pra não ficar tudo igual. E depois eu pego um claro aqui. Uma luzinha. Clarinho em alguma parte. Vou desconstruir um pouco assim pra... Mais ou menos. Mas tá bom pessoal. É isso aí tá. Ficou bem puxado pro amarelo né. Geralmente minha paisagem... Por mais que eu cuide pra não ficar amarelo. Mas parece que eu tendo a puxar amarelo. Não sei se tem a ver com a personalidade né. Mas pode observar. Geralmente meus quadros... Ele tem bastante amarelo na nossa paisagem. Então é isso aí pessoal. Tá bom. Fiquem com Deus e fiquem atentos aí. Que de repente a tarde eu vou abrir mais uma live aí. Tá bom. Vamos ver como é que vai estar ali. Se estiver mais tranquilo hoje. Eu abro mais uma live ali. Então tá bom pessoal. Vou encerrar tá bom. Então fiquem atentos aí. Tá bom. Tchau tchau pessoal.